A Tua obra de amor contarei, oh glorioso Jesus, que os pecados perdoas dirai, é que novo és a luz. Vem, rei eterno, vem, rei da glória, meu coração abençoai. Uja meus lábios e a luz que arei, oh meu congelo, a graça sem pão. Vem, rei eterno. Vem, rei da glória, meu coração abençoai. Uja meus lábios e a luz que arei, oh meu congelo da graça sem pão. Vem, rei eterno. Vem, rei da glória, meu coração abençoai. Vem, rei eterno. Vem, rei eterno. A graça sem pão. Vem, rei eterno. Vem, rei eterno. Vem, rei eterno. Vem, rei eterno. Vem, rei eterno.